O que você me pede Eu não posso fazer Assim você me pede Eu perco você Como um barco perde o rumo Como uma árvore no outono Perde a cor O que você não pode Eu não vou te pedir O que você não quer Eu não quero insistir Diga a verdade Doa quem doer Doe sangue e me dê Seu telefone Todos os dias eu venho ao mesmo lugar As vezes fica longe Difícil de encontrar Mas quando o neon é bom Toda noite é noite de luar No táxi que me trouxe até aqui O huligreza me dava razão No clipe o Simon tava de preto Mas na verdade não era não Na verdade nada É uma palavra esperando Tradução Toda vez que falta luz Toda vez que algo nos falta O invisível nos falta O invisível nos salta aos olhos Um salto no escuro Da piscina O fogo ilumina Muito, muito pouco tempo Em muito pouco tempo O fogo apaga tudo Tudo, um dia vira luz E toda vez que falta luz E toda vez que falta luz O invisível nos salta aos olhos Ontem à noite Eu conheci uma guria Já era tarde Era quase dia Era o princípio Num precipício Era o meu corpo Que caía Ontem à noite A noite tava fria Tudo queimava Mas nada agressia Ela apareceu Parecia tão sozinha Parecia que era minha Aquela Solida O que o fogo apaga 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 Ontem à noite Eu conheci uma guria Que eu já conheci De outros carnavais Com outras fantasias Ela apareceu Parecia tão sozinha Parecia que era minha Aquela Solida No início Foi um precipício Meu corpo é que caía Depois virou um bicho Acordar no outro dia Ela apareceu Parecia tão sozinha Parecia que era minha